A gente vai para o intervalo, mas deixa eu mandar um abraço para a família que está assistindo, Douglas, a Silmara e a filha Eloá estão na audiência, né? Estão aí assistindo lá do bairro Campestre. Obrigada, família, pela audiência, pela participação. Queremos vocês sempre aqui conosco, viu? Um abraço a todos lá do bairro Campestre.